Olá amigos queridos, uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez, agradeço mais uma vez pelo convite e a mim é uma alegria poder compartilhar um pouquinho nesses dias sombrios escuros no Brasil, para o mundo, ler as notícias sobre o Brasil aperta o nosso coração, então que alegria poder compartilhar um pouquinho de esperança com vocês. Uns dias atrás eu li um comentário do meu amigo Brian Kibuka sobre os paralelos, as similaridades entre os tempos de Jesus e os nossos hoje, as disputas políticas, religiosas, a mão de governos pesando sobre a população mais vulnerável e pobre, abuso policial e por aí vai, e me fez pensar bastante na possibilidade de haver outros paralelos. Então, para mim, hoje, na leitura do texto, a gente vai perceber mais um desses paralelos. O risco de permitirmos que as nossas teologias, as nossas doutrinas, as nossas ideologias, se tornem uma peça central nas relações sociais, interpessoais, por onde quer que a gente vai, se encontre. A gente vai perceber que teologias, muitas vezes, impedem a gente de ver aquilo que Deus está fazendo no mundo, uma ação que vai além dessas doutrinas, teologias e disputas triviais, poderíamos dizer. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu não escrevi nada hoje, eu quero falar do coração para vocês e, enfim, é um texto que eu compartilhei aqui com o grupo também, com a nossa congregação. Os números de covid estão subindo mais uma vez, por causa da variante delta. Vamos fazer um funeral semana que vem já e a situação está cada vez pior. Então, abrir o texto bíblico em Mateus capítulo 22 trouxe um pouco de alento para o nosso grupo e o meu desejo é que essas palavras possam trazer alento para o seu coração também. Mas eu não quero perder o foco. Eu quero que a gente repense em como as nossas teologias e disputas e doutrinas e preocupações triviais podem impedir uma compreensão maior daquilo que Deus está fazendo no mundo através de Cristo. isso é verdade para os discípulos, para os saduceus no texto, para nós hoje também. O texto que eu vou ler é Mateus 22, verso 23, que vai assim, Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Eles obviamente seguiam a Toral, Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia e entendiam que a ideia da ressurreição era uma tolice. Então, eles, sabendo disso, já com toda a experiência de disputar a ideia, de reduzir a ideia da ressurreição com seus contemporâneos, eles se aproximam de Jesus com a pergunta. Isso tudo, para dar um pouquinho mais de contexto, acontece logo depois da entrada triunfal de Jesus no templo, em Jerusalém. É a última entrada de Jesus em Jerusalém, antes de ser crucificado fora da cidade. Ele vira as mesas do templo, da corrupção, da religião insensível à necessidade humana, uma religião que levantava mais paredes do que construía pontes. Jesus vira as mesas do poder, das hierarquias, da insensibilidade espiritual, e isso gera um certo desconforto, é claro, no meio dos líderes religiosos da época. Eles se aproximam de Jesus, perguntando o que está acontecendo. Jesus conta três parábolas. Na sequência, diversos grupos se aproximam de Jesus com perguntas. É nesse trecho de Mateus que Jesus vai ensinar sobre Lidai a César o que pertence a César e Deus e Deus. É nesse trecho que Jesus vai ensinar sobre a importância do que de fato está atrás da ideia da ressurreição. Continua lendo. Então, os saduceus, que diziam não haver ressurreição, lhe perguntaram. Mestre, Moisés disse, de novo, Por causa da aderência deles, da importância da Torá na imaginação religiosa e na prática, Moisés disse, Se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará a descendência ao falecido. Verso 25, ora, Vintem nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a ser irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual todos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. De novo, provavelmente uma historinha que os saduceus já haviam usado para mostrar a polícia e a ideia da ressurreição, e agora eles trazem uma historinha para Jesus. Verso 29, Jesus responde, Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Que é uma tentação nossa. A ideia de que os nossos desenvolvimentos teológicos, as nossas conclusões, até as nossas pequenas alegorias para provar os nossos pontos, nos trazem esse conforto religioso de saber que não existe mais nenhum desenvolvimento ser feito. De que tudo que existe sobre Deus, já entendemos. Jesus confronta essa segurança. Vocês não conhecem as escrituras, muito menos o poder de Deus. Um poder que não é um livro, um poder que está além do livro e que opera no mundo. Diante dessa resposta, a gente não pode falar, É isso mesmo, Jesus, fala para eles. Nós precisamos exercitar aquilo que Kierkegaard chama de a contemporaneidade com Jesus. E nos posicionarmos juntos com os saduceus, levantando a possibilidade de que as nossas conclusões, desenvolvimentos e lógicas podem ser uma reflexão de um completo desconhecimento das escrituras e do poder de Deus além dela. Jesus diz, verso 30, Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Um texto que me trouxe muita ansiedade no passado e que deve tirar o sono da juventude ainda hoje. Mas fiquem tranquilos, vai ficar tudo bem. Não precisa se casar com 12 anos. Verso 31, que é o ponto que eu quero fazer. Enquanto a ressurreição dos mortos não tem deslido o que Deus os declarou? E Jesus, sabendo da importância da Torá para os saduceus, ele cita um texto de Êxodo, capítulo 3, verso 6, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vocês não conhecem isso? E Jesus adiciona, Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam do seu ensinamento. É interessante, meus amigos, que mais uma vez a gente se depara com um exemplo de grupos religiosos tão preocupados, tão interessados nas suas próprias conclusões que perdiam de vista a grande obra de Deus no mundo. Os discípulos também passaram por isso. O Evangelho de Lucas relata. Eles passaram por um homem em necessidade, em vez de ajudar o homem em necessidade, em vez de participar naquilo que Deus está fazendo no mundo, trazendo libertação, jubileu, libertando os oprimidos. Não, eles viram para Jesus e levantam uma pergunta teológica. Quem pecou? Porque, mais uma vez, existe um tipo de teologia que pode se tornar um empecilho para a verdadeira teologia. A vida do pé, da mão, do afeto, do coração. Então, essa é a nossa tentação nos nossos dias também. De até, ao discutirmos sobre esperança e qual é o futuro, nos fecharmos em diálogos, em debates e em conclusões religiosas, perdendo de vista a obra de Deus no mundo. E é por isso que Jesus faz o que ele faz. Se eu fosse mais novo e alguém pedisse para eu falar sobre esse texto, obviamente eu já iria pensar doutrinariamente em como eu poderia defender a ideia da ressurreição no último dia e não quando morre a alma vai para outro lugar e daí a gente entra em debates doutrinários e teológicos. O que significa? Eu sou o Deus, Deus não é o Deus de mortes e sim de vivos. Olha aí, quando morre vai para o céu. A gente já entra nos debatezinhos teológicos e, ao entrarmos nos debates, perdemos de vista a esperança, a possibilidade de que existe algo além desses debatezinhos, uma obra de Deus no mundo que gera a verdadeira esperança. E que esperança é essa? Vamos ler lá a Êxodo, capítulo 3, verso 6. Disse mais, esse é o diálogo entre Deus e Moisés, na montanha, sarsa, queimando, e não se consumindo, uma imagem de Israel no Egito que queimava e não se consumia, e diante daquele fogo, daquela chama, a voz de Deus no meio de tudo, porque Deus conhecia, assim como conhece a aflição dos seus hoje. Ele ouve o grito, ele ouve o pranto, o pranto sobe a Deus como uma oração. Israel não orou, Israel não jejuou, Israel não fez uma maravilhosa vigília, uma passeata. Israel não se juntou 7 de setembro para aclamar por libertação. Israel chorou. E Êxodo fala que o choro subiu a Deus praticamente como uma oração, ele escutou e ele conhecia, e de dentro daquela sarsa que ardia e não se consumia, Deus revela que ele não está ausente, ele não está alienado, ele está junto com o povo. E ali ele fala para Moisés essas palavras que Jesus cita, verso 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Interessante que ele une a história de Israel com a história pessoal de Moisés. Sim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu também sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus da família. Eu sou o Deus que caminho com aqueles que vivem diante de mim. Eu sou o Deus atento à condição daqueles que nem me conhecem. Desejo de Deus não é só libertar o povo de Israel, mas trazer o conhecimento de quem ele é para o próprio Egito. Mas aqui eu estou divagando. Vamos continuar. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus e Deus continuou falando. Disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrar-lo da mão dos egípcios para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuzeu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. E é claro que essas palavras agora vindas de Jesus para os saduceus ecoavam todas essas memórias, todos esses sentimentos de que como Israel no passado debaixo do Egito, o povo agora estava debaixo de Roma, sonhando com um dia que seriam libertos, ansiando pela vinda do Messias que inauguraria uma era de paz. E aqui Jesus fala de ressurreição usando o texto de Deus falando com Moisés no passado. Por quê? Porque, meus amiguinhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A ideia toda que a esperança que brota nesse texto para aqueles que ouviam Jesus e se maravilharam, se maravilhavam aquilo que ele dizia, é fascinante porque ao invés de discutir, de descer aonde os saduceus se encontravam para ficar disputando tem ressurreição, não tem ressurreição, vai ser assim, vai ser acolá, Jesus remove o tópico da ressurreição, dos debatezinhos e coloca esse tema, essa ideia, essa realidade, essa promessa da ressurreição num terreno muito mais fértil e próprio, o terreno já antecipado pelos profetas, de que haveria um novo êxito, de que tudo aquilo que aconteceu com os nossos pais no passado é só uma sombra, é só um sinal da libertação que ainda viria, a voz dos profetas despertava esperança no coração de Israel de que haveria de vir um dia onde todos descansariam em paz numa terra onde emana leite e mel. Por que que Jesus ele cita esse texto? Porque para Jesus a ideia da ressurreição não é uma ideia para ser exercitada dentro de debatezinhos teológicos, não, ele remove e coloca na outra plataforma, que plataforma? Da aliança. A preocupação de Jesus não é detalhar o que vai acontecer e como vai acontecer depois, não é estabelecer a ressurreição dentro de um contexto teológico de colação de textos, ele tira isso e coloca na outra plataforma da aliança. e portanto agora a esperança brota na certeza de que a ressurreição é menos sobre exatamente como as coisas vão acontecer depois e mais sobre a fidelidade de Deus, o compromisso de Deus com a vida. Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. O Deus que esteve com Abraão, com Isaac e Jacó, o Deus que esteve com os nossos pais, ele é um Deus comprometido com a vida e essa história ainda não acabou. Porque todo o anseio por libertação, por descanso, por paz, isso ainda não aconteceu plenamente. Todos os êxodos anteriores apontam para um êxodo maior e é isso que Jesus está querendo relembrar os saduceus e todos que o ouviam. De que a ressurreição é menos sobre detalhes do que vai acontecer depois e mais sobre o comprometimento do Senhor Deus com a vida e com aqueles que faziam parte da aliança que levaria bênção para todas as nações. A ressurreição é menos sobre os nossos debatezinhos teológicos e mais sobre o compromisso de Deus com a vida. Abraão morreu, Isaac, Jacó, Moisés, todos morreram, ficaram para trás, mas Deus não é Deus de mortos mas de vivos. Isso não é um versinho para colocar na parede e vibrar. Não, isso é uma realidade concreta garantida pela morte e ressurreição de Jesus que se torna agora a primícia dos frutos. A justiça de Deus revelada, a promessa, o Deus que prometeu vida garantiu com a ressurreição de Jesus e agora Deus mais uma vez revela a sua justiça em Jesus e de que essas palavras aqui são verdadeiras. Ele não é Deus de mortos mas vivos. E a história da humanidade, de Israel, dos gentios e de todos nós que viemos à mesa, a história de todo pobre que sofre, de todo gentio, de todo grego, de todo povo indígena, por onde quer que se encontra, todos que nunca ouviram, a história termina com vida porque o Deus da aliança é o Deus da vida. Essas palavrinhas, Deus de Abraão, Isaac e Jacó despertam as promessas do Deus da aliança de que ele vai prometer, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu e é dali que surge a nossa esperança agora. Em dias em que temos que enfrentar governos, líderes, religiosos e políticos que apontam a imaginação da população para a realidade da morte, práticas e políticas e teologias de morte agora tomaram conta da nossa sociedade. Quão importante é levarmos a nossa imaginação, o nosso coração, a nossa fé para a certeza de que o Deus da aliança continua agindo e de que a nossa história ainda não acabou porque ela acaba com vida e vida em abundância numa terra onde emana leite e mel. é isso amigos, eu torço para que a gente possa transcender os nossos conflitos, debates triviais para abraçar a ação de Deus no mundo através do Cristo. De ter a coragem de abrir os olhos e enxergar o mundo que está em decadência e enxergar a ação de Deus através de Cristo que está reconciliando o mundo de volta para ele e participarmos nessa reconciliação como a paciência que é gerada pela esperança. Através da paciência que é gerada pela esperança. Não vejo mais caminho. Esse foi o caminho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos aqueles que ouviram a voz que fala ao coração sobre esperança e um futuro além do que se pode ver. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos e é dessa realidade concreta unida com a angústia humana diante do que acontece que brota a esperança. A paciência que nos faz caminhar participando naquilo que Deus está fazendo no mundo agora através de Cristo. Que Deus nos abençoe meus amigos. Que a graça nos alcance aí onde vocês se encontram. As promessas feitas para os profetas compartilhadas, vocalizadas pelos profetas de que um novo êxodo viria está aí. Cristo continua trabalhando no mundo, nos convidando para participar nesse grande êxodo que ainda está para acontecer. Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos e a nossa história vai acabar com vida. A gente se vê do outro lado. Deus de Deus de Vagre 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 Obrigado.